E o prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, assinou o decreto que permite a prorrogação do processo de intervenção municipal na Santa Casa do Município. De acordo com o decreto publicado no último dia 9, o prazo se estende até o final de 2017. O decreto anterior, publicado em 1º de junho do ano passado, previa estado de calamidade pública no hospital por 18 meses, prazo que expirou no último dia 30 de novembro. De acordo com a Prefeitura, o prazo foi estendido porque a Santa Casa ainda passa por uma grave crise financeira. Por isso, o hospital precisa permanecer sobre intervenção do município para continuar em processo de reestruturação sem que os serviços à população sejam prejudicados. Ainda de acordo com a Prefeitura, a administração municipal investe em média 300 mil reais por mês na Santa Casa. Isso porque os repasses do governo não são suficientes para cobrir os gastos.